E lá vamos nós, né? Mais um vídeo aqui, mais uma vitória se desenhando pra gente. Não, você pode lutar, mas ninguém vai querer lutar com você, isso é um problema. Os guerreiros inimigos estão correndo! Os guerreiros inimigos estão prontos! Os guerreiros inimigos estão prontos! Atenção! 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 Na espanha! Na espanha! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Olhe para casa! Estão prontos! Alise Nuri! Sgt! 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 Parece que isso é tudo que eles poderiam fazer! O inimigo general está maluco! Eles não eram um combate! Tenham atenção! Sem prensa! A battle! Prontos! Atá! Atá! Sele them! Má, se você não puder desistir! Não há desistir! Não há desistir! Atá! Sele-se! A nossa vitória crescer! Sele-se! O Lobo sentando uma pancada nos caras! O Lobo sentando uma pancada nos caras! Os guerreiros inimigos estão correndo! Ha! O que? Não há mais lutas? O que? Não há mais lutas? Eu vou matar ele. Seja aberto aos eventos. A vitória nunca foi em dúvida. Seja aberto aos eventos. Por ordem. Seja aberto aos eventos. Seja aberto aos eventos. Vem pra cá recuperar um pouco no impulso. Seja aberto aos eventos. 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 A vitória abriu muitas portas. Isso mostra muito potencial. Nosso fogo tem aberto. Confia no instinto. Nosso fogo precisa de aberto. Um não pode cair de brilhante para sempre. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que aconteceu na minha absenço? O que está acontecendo? Para a China. Olha, eu vou precisar de apoio. Bem-vindo. O que está acontecendo? Bem-vindo! É, pelo visto, ninguém leva muito a sério ele, né? Tchau, tchau. Até aceitaria, né? Mas eu posso acabar com ele aqui também, né? Ele me quebrou ali. Não podemos continuar com esse estalho. Você ensinou a minha generosidade. Agizes alguns generais aqui? Tem umas ideias? Não derrotei ele. Oportunidades vão surgir por nós. Isso pertence a nós. Rui Yang. E Bei Xiang. Veja oportunidades quando eles chegam. A tolerância é o melhor que podemos oferecer. Não. Só vou aceitar se você me der a cidade ali. Você não tem condição de me atacar mesmo? Você não tem condição de me atacar mesmo? Eu acho que não tem condição de me atacar mesmo. E o Anshu é um x9 fraco 7-1. TAMBATU! Não interessa, deixe ninguém vivo! Cara, dá pra ganhar fácil. Só o Lobo é um tanque de guerra, vai ultrapassar os caras. Eu não vou descer desse caminho. Por favor, fique silêncio. Nós temos mais questões de pressão. É, vamos ver o que nos espera, né? Você deseja lutar de novo? Muito bem, fã! Brigand, venha a sua morte! Brigand, venha a sua prata. Ela não pode descer. Um só de Vá para o René! Kali, pegue-se, guerreiros! Não, 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 não! Os guerreiros inimigos estão correndo! Ah! Atenção! Oh, que desculpe! Blades, prepare! Estranho! Prepare! Estão prontos! Encontre! Encontre! Estranho! Não se desculpe! Estranho! Estranho! Com velocidade! Estranho! Vá para o René! Vá para os guerreiros! Estranho! Estranho! Atenção! Estranho! Estranho! Olhe! O inimigo está correndo! Kraven! Estranho! 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 Prontos! Prontos! Não se desculpe! O tempo já chegou! Prontos prontos! Estranho! Cabo! Estranho! Estranho! Nosso sucesso caiu grande! Estranho! 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 O inimigo! O inimigo! Arquist! Um invasor! O general dele já era. E aqui a gente vence mais uma batalha. Ralei! O general precisa de nossa ajuda! Ótimo resultado, ótima vitória! Ele abriu muitas portas. Um bom setor! Nós vamos levar! Um bom setor! Um bom setor! Vamos liquidar tchau tchau no próximo turno. Um bom setor! 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 ataca vamos gastar nos pontos aqui ninguém interessante né poderia aumentar ou não me agraça no conselho da facção convoquei eles realmente acham que eu vou perder pra isso vamos lutar de novo é isso que vai acontecer eles têm uma visão um pouco de atropada né eles esquecem que o louvor ganha todo mundo sozinho né da batalha é por nós a cara nem preciso disso pronto vai pra lá Preciso sinal. Preciso sinal de chão. Preciso sinal de maquilidade. Preciso para eu. 1. 3. Sinal de maquilidade! 7. 6. Pessoas! Pegue-se, Muriel! Para os golpes! Não! Estou pronto! Preparado! Estão prontos! Ataca! Estão prontos! Estão prontos! Preparado! Preparado! Pessoas! Bom, bom! O tempo já veio! Mísseis! Fute-se! Move out quickly! Horties, stand ready! Do not relax! Steal yourself! The time has come! Sorge! Attention! Destroy them! Luce! Isso vai ter rápido! Estou nervoso? Você parece nervoso? Eu acho que você está nervoso! Acalabouca! Duty! Blade! Do not relax! Ready! Strike! Charge! Steal yourselves! Steal yourselves! Stand ready! Your doom is inevitable! There is nothing to be gained from this banter! Prepare! The enemy warriors are running! Prepare! Attack! The enemy general has fallen! There were no match! Stand ready! Go, go, go! 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 Be ready! Kill them! Stand ready! Head! Go! The time has come! Show them your strength, friend! Is that your mercy? Come on, try harder! Tire! No, try harder! Tire! 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 The enemy warriors are running! Prepare! Take his, Olympus! At least, Yuri! Mata ele! Mata ele! Mata! Fique atenção! Desculpe, um passo mais perto da vitória! O exército do Lobo está clitorando o exército de tchau tchau. Encontre! Muita eles! Os guerreiros inimigos estão correndo! Muita eles! A unidade inimiga fugiu! Que cobrados! Precisa-se, guerreiros! Precisa-se de mais duas unidades aqui para recuperar, né? A oportunidade vai surgir para mim. Mesmo os negros amados, mestre! Silêncio! Deixe-os ir! Mas eles se lembram da minha ameaça por sua consideração. Uma rejeição rude! O Zong não é uma ameaça para mim. Yangchuan. Ele realmente acha que é o... Ele realmente acha que é o... Elé! Que pediu! Seja a oportunidade quando eles surgem! Eu vassalei o imperador Tá, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa, né? Ah, tudo bem. A gente vassalou o Império Han, né? Não, eu não quero... Dá uma armadura qualquer pra ele... Pronto. Fechei mais um acordo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Império Han aqui pra mim. Se der pra anexar, né? Por que não, né? Ah, os territórios do Império Han lá no sul. Bem-vindo. Nós vamos erradicar você. Caramba, tem que trabalhar lá do outro lado. Já declarou a guerra pra gente sem motivo. Nós oferecemos paz... Por agora. Você espera muito? Eu não entendo muito a lógica que eles querem impor pra gente, mas... Como não é? Vamos lá. Olha só. Eu me pergunto também. Se eu não fosse um tiro, eu me pergunto também. Eu vou a nação lá na China. E você, não tenho nada. Vai para mim. Como posso servir? Olha, em relação a postura, vamos ver quem me odeia e quem não me odeia. Liu Biao não gosta de mim. Em relação a propriedade, do caso de Zong é um problema. Liu Bei é outro problema. Não tem nada a ver comigo. Esses caras vão fazer uma fusão, é óbvio. Isso está muito evidente. A questão é... Vou dar uma respirada. Eu não confio em Tchau Tchau. Você vai rejeitar nossa generosidade. Sim. Eu confio nesses caras. Li Jui, esse cara vai me dar uma dor de cabeça lá na frente. Posso ter certeza, o reino dele é muito forte. E agora que eu equilibrei o meu reino... Não vai faltar a chance deles me derrubarem aqui. O nome da China! A sorte que esse cara aqui, ó... Derrubou ele. Não vai mais. comments run back to your masters another knot to my bone ally with the strong and you will survive put them down as one victory was never in doubt a fine setting we will take you we are burned out bring me news cara esse malaco tendo na converter para melhorar a comida né e 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